A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bezerra de Menezes, o diário de um espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do Espiritismo. Meu filho em breve que irá deixar-nos para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. Da sociedade brasileira, está gravemente enferma. Um exemplo de compaixão e amor ao próximo. Mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda plenitude, por favor. Religião do polideísmo, religião dos demônios. O universo, além da matéria, aperfeiçoando a moral de um homem em pleno século XIX. Traga-me, irmão, um só ser desventurado. Que o materialismo tenha tirado do cipol de sofrimentos. Neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o repto. Com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Lúcio Mauro. Miserra de Menezes, o diário de um espírito. 29 de agosto dos cinemas. Uma produção, trio filmes, realização, estação, luz filmes. Que os bons espíritos o acompanhem, Senhor.